Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Invaldo do canal Leros Games com mais um vídeo e hoje estamos com o ROBLOX Hoje eu irei mostrar para vocês as novidades do Blox Royale que começou a nova temporada, tá bom? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, então vamos embora, vamos ver as novidades Lembrando que amanhã tem um live e a gente vai chocar Blox Royale, tá bom? Aqui, Cidade, lançou Cidade nessa nova temporada, Oceano, Novos Monstros, Fulcão, Desfeitos Consertados, Meteoro, Novo Lobby, Respiração de Água, Castelo, Novo Game Pass Que as Game Pass eu vou fazer um vídeo mostrando as Game Pass, tá bom? E o passo de batalha eu vou mostrar nesse vídeo, tá bom? Mas então deixe seu like e se inscreva no canal, então vamos embora! Ah gente, tem uma novidade, agora quanta pessoa, a cada minuto a pessoa ganha um Blox Money, tá bom? A cada um minuto a pessoa ganha um Blox Money, tem o passe de batalha que custa 5 Robux e tem o passe de batalha que é de graça, tá bom? O de graça tem 5 recompensas e o de 5 Robux tem 10 recompensas e também tem uma Game Pass de rostos, cara! E mano, eu vou fazer um vídeo pra mim mostrando as Game Pass, tá bom? Eu vou fazer um vídeo específico, mas nesse vídeo eu vou mostrar o passe de batalha, tá? E ó, já vimos que mudou, agora a gente ganha 1% de XP a cada 1 segundo, isso é bom pra gente contar quanto tempo Tem o Oxygen lá no canto e aqui ó, tem o Remofetor de Caras e tem as Recompensas Crates da temporada 6 e as Recompensas Pacas da temporada 6, tá bom? E agora que eu lembrei que a gente, ah tá, a gente vai conseguir mostrar essa recompensa, mas eu vou deixar pro final do vídeo, tá bom? Eu vou deixar pro final do vídeo pra dar mais suspense, tá bom? Aqui, essa temporada acaba no dia 1 do 12 de 2021 e, ó, mano, eu vou fazer um vídeo específico mostrando esse item que custa 15 Robux, tá bom? Na verdade, eu vou mostrar nesse vídeo, esse item, olha o que esse item faz, cara, olha isso, e ele também tá super pulo, ó Então, cara, esse item é muito OP, caso que eu tenho certeza, eu vou deixar pro próximo vídeo e a gente vai registrar esse negócio aí, tá bom? E também a nova atualização, tica 1, choque itens fora para coletar outros Ah tá, por isso que a gente, então, a gente não consegue mexer mais no nosso inventário Então a gente tem que tacar itens fora, isso Mano Estão preparados? Para ver o passe de... Na verdade, vamos mostrar logo, né? O rosto A sala de rostos, que custa uns 5 Robux, isso aqui, ó Eita, peraí E gente, tem hora que tá esses Robux, mas não tem problema, tá bom? Olha os rostos, cara Cara, muito top E agora a gente tem como acostumbrar, literalmente, o nosso personagem, cara Olha, vou aí pra cá, coletar a minha skin do laboratório, né? Porque faz muito tempo que eu não sou ela, né? Eu nem lembrava mais dela Skin da guerra Nem lembrava mais dessa skin, cara Nossa Eu já tenho 2 Blocks Money Até o final desse vídeo, eu já devo dar os 10 Pra mostrar a primeira categoria Mas aí as outras eu vou deixar pra depois, tá bom? Entramos Mano, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal Porque agora é hora Nova temporada A gente vai testar, seu Cristiano, mano A gente vai testar tudo Temos o castelo novo Um novo castelo, tá? Tem um meteoro E uma área, uma caça lá nova E, mano Oceano E o City Blocks Cara, e tem... Fora que tem outros animais novos Caraca, mano Então, vamos, né? O primeiro lugar que eu quero cair é o City Blocks Tá bom? Então, vamos tá caindo lá? É, agora eu já aprendi como é que é Essa velocidade Ah, gente, eu tô chocando o Choco Antes do orçamento Porque eu sou o criador, tá? Vamos ver a cidade de Blocks City City Blocks Caraca, que top Até agora a gente não ganhou O nível 1 O que é isso, Choco? Tá o nível 1 pra nós? Eita, que eu consegui uma shotgun Eita, que chatinho O primeiro animal lá Cara, essa nova temporada Vai dar muito top Sério Nossa, o que? Ah, não Tá trancado Mas talvez no futuro Nos futuros Né? Nas futuras atualizações Limpere Pra gente conseguir entrar Nessas caças Caraca Tem até as rampas Olha isso Agora a gente tá em uma nova era, cara Nossa Que top Agora a gente Está em uma nova era Tá bom? Mano Eu vou deixar Você tá brincando Você tá brincando Opa, tem um arco aqui dentro Não tem como entrar não Uou Uou Caraca, mano Cara, sério Essa tá sendo Uma das melhores temporadas Peraí Olha o Oxygen Caindo lá embaixo, cara Caraca Talvez no futuro Dessa temporada Lance novas coisas Aqui de baixo, hein Porque pelo visto A gente não tem tanta coisa Inclamentada Aqui embaixo, não Uou Caraca Caraca, cara Olha isso Ah, não tem como cair Por que cair aqui Não tiver Ah, super Ah, tá Só por aqui Nossa, cara Olha isso Meu amigo E teve uma expansão Derrotarial Por causa que ali Ficava o Pitch A Qual o nome? É Pitch A É, o Pitch A Ficou isso, olha lá O Pitch A Aê, nível 2 Eu tô nível 2 Agora o próximo nível Caraca Caraca E eu acho que o nível Quando sai do jogo Não salva Eu acho Mas se salvar Tá ótimo Olha Peraí Será que funciona mesmo? Por exemplo Eu quero tacar E tacar aqui fora Tem Tem como a gente Tacar os itens Foras Pra coletar outros É Só é um pouco Difícil Acho bem que Se tacar na água É Pelo triste A gente não consegue Tacar na água Amapura Não Eu quero tacar e fugir Não É Só a gente tacar E coletar outro item Aí serve Mano Vamos testar aquele parco Caraca Essa está sendo uma das melhores temporadas mesmo Esse vídeo Só esse vídeo Deve ter uns 20 minutos Só pra mostrar Essa nova temporada Cara Só pra mostrar Tá Vamos subir nesse parco Ih Ih Tá lento Ah tá Tá encostado aqui Na Na marcha Ah mas tudo bem Mano Caraca Agora eu quero ir Ver o meteoro Porque agora Eu tenho uma curiosidade De ver o meteoro Cara Eu tive uma curiosidade Se bem que eu quero ver Também aquela ilha Aquela ilha Vai lançar em breve Eu quero ver aquela ilha Depois eu fecho o meteoro Mano Depois eu fecho o meteoro E depois Tem outro lugar Pra me ver Eu acho que tem Ah também tem uns animais Que eu vou ver Nesse vídeo Caraca Tem muita coisa Cara Meu amigo É muita pelança Espada 15 robux Mas vale a pena Olha isso daqui Olha esse lugar Cara Mano Tem muito detalhe Nessa nova temporada Eu demorei 2 dias Pra criar ela Caraca Vamos testar Vamos testar Eu vou tropar E vou coletar 3, 2, 1 E Ai quase É Com o tempo A gente aprende Tá bom Com o tempo A gente aprende Essa dica Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que tem alguma coisa ali Que é isso Que é isso Esse deve ser Um dos novos Animais Cara Do jogo Caraca Que sensacional Mano Nossa Agora sim Esse jogo Ficou muito Agora sim Ah lembrei Da espada Vamos embora Pra lá A gente já viu Esse novo animal Tem vários Manos Tem vários Eu vou tentar Ver o máximo Que eu Slime Será que ele Tá atando Ah o slime Tá atando Meu Deus Tem slime Nossa Agora tem slime No choco Cara Ih Eu acho Que o slime Não é Spawn Não Hehehe Vem Vem Tá Fincão Dos slimes Ah o slime Deve ter Finto De outro Lugar Mano Tem esse Museu Será que Tá pra Entrar Eu espero Que tem Mano Ah não Eles Esses slimes Spawnam No lugar Assim Aqui É Não sei Eu acho Que os slimes Não respawnam Caraca Que que é Isso Cara Nossa Pelo visto Vai quebrar Alguma coisa Aqui Mas Olha Essa temporada Tá incrível Tem como A gente Subir Aqui Uou Mano Sensacional Sensacional Ah deve ter Caído Tá aqui Nossa Aqui É Pro Sensacional Mas agora Eu quero Ver o Meteoro Agora É a Hora A gente Vai Ver o Meteoro E Mano Opa Peraí Armei A gente Vai Ver o Meteoro Ah o Slime Respawna Assim Respawna Que susto Não vai Ser Pronto Se ele Não Respawna Assim Né Uou Amanhã Na live Vai ter O Boxe Royale Então Lembra Boxe Royale A batalha Na espada Amanhã Que Estão Estão Tando Que Isso Que Isso Cara Nossa Que Sensacional Peraí Vamos Vamos ver Se Funciona Por Por Exemplo Eu quero Pegar Um Outro Item Aqui Estou Sumindo Não Não tenho Para testar Direito Porque É O Mesmo Item Caraca Que Top Essa Nova Temporata Cara Vai Sobe Quero Supir Ah Vou ter que ir Para lá Cara Mas Que Top Eu acho Que Eu Fiquei Sabendo Que Tem Lopos Agora Sério Que Vou ter Que Subir Por Ali Por Ali Eu Fiquei Sabendo Que Agora Tem Lopos Nessa Nova Temporata E Os Lopos São Gente Pó Cara Nossa Tem Chacaré Ali Cara Que Maluco O Chacaré Maluco Que Isso Ah Lembrei Tem Que Ver O Castelo Cara Minho Amigo Tem Tanta Coisa Que A gente Agapa Esquecendo De Fé Algumas Opa Opa Tem Alguma Coisa Ali Opa Pera Vamos Passar De Conta Que Eu Quero Coletar Isso O K8 É Quanto Tempo A gente Aprende Mano Vamos Entrar No Castelo Mano Sério Olha Isso Eu Tô Abre Isso Caraca Caraca Que Top Essa Nova Temporada Nossa Então Vamos ver Aquele Opa Qual Qual Seu Que Que Isso Olha Esse Pichinho Mano O arco É muito OP É Hitkill Cara Mas Bem que O arco É Meio Difícil De Usar Agora É Seguinte Eu Vou testar A gente Perter Afogado Pra A gente Estar Vendo O Pass De Batalha Tá Bom Vambora Que Isso Nossa 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 Estou Ficando Ficando Nossa Cara Fica 100 Segundos De Pajutaco Eu Acho Não É Bem Rápido Mesmo Não É 100 Nem Nossa Mutou Até Cara A gente Perde E mutou A Codicina Enquanto A gente Perde Agora A gente Parece Você Perdeu Respawnando Em tanto Tempo Caraca Que Top E como Eu tenho Caim Peste Que custa 15 Robux Eu tenho Essa espada Ela Não Tá Tando Tá Pão Vamos Ver O Pass De Matar A Primeira Recompensa Que Se Você Jocar 10 Minutos Nesse Choco Você Vai Ter Vambora Nossa Maneiro A gente Com esse Rostinho Aqui E Dá Pra Fer Uma Parte Dele E A Outra É 40 Minutos Caraca Isso Por Que Né Mano Mas Agora Eu Quero Ver Todas As Recompensas Do Passe Tá Então Vambora Quando A gente Ficar 40 Minutos No choco A Gente A Gente Vai É 40 Minutos No choco A gente Vai Tá Recebendo Essa Plus Caraca Sensacional Opa Opa Quanto A gente Ficar Quanto Tempo 100 Minutos No choco A gente Ganha Esse Pet De Ombro Muito Top Se a gente Ficar 180 Minutos No choco A gente Vai Ganhar Um Pet De Leão Ele Demora Um Pouco Para Ah Não Agora Foi Rápido E A Última Recompensa Grátis É Se a gente Ficar Quanto Tempo No choco Opa 250 Agora Vamos ver O passe De Batalha Pato Vai Lançar No Vai Ser Compensa Essa Vai Ser Uma Temporada Que Eu Vou Me Te Car Nossa A gente Ganha Esse Rosto A Primeira Categoria Né Na A gente Compra É Crátis Tá Depois A gente Tem Que Ficar 10 Minutos No choco Que A gente Ganha Isso Depois A gente Tem Que Ficar 20 Olha Esse Aqui Já É Bastante Rápido Ah Não Eu Não Tenho Ainda A gente Ganha Essa roupa Aqui Daniel Depois Se a gente Ficar Quanto Tempo 30 Minutos No choco A gente Ganha Esta Roupa Se a gente Ficar 50 Minutos Nesse Choco A gente Ganha Este Rosto Caraca Que Top Se a gente Ficar Quanto Tempo Nesse Choco 100 Minutos Nesse Choco A gente Ganha Essa Esquinte Estudante Se a gente Ficar 125 Minutos No choco A gente Ganha Um item De pássaro Cara É Pem Pissarro Pem Pissarro Mesmo Peraí Eita Eita Eu sou Nível 3 Eu sou Nível 3 Tá Tem Um Pet Aqui Ó Tem Outro Pet Que Quanto A gente Consegue 150 Minutos No choco E Esse É 200 Esse É Vermelho Mas Era Para Ser Verde Aí Aqui Que Era Vermelho Aí Não Feio Nível E O 250 Que É A última Skin Tu Passe Mas Pode Lançar Mais Tempo Com o Tempo Que É A Skin De Sump Mano Essa Nova Temporada Sério Foi Uma Tais Melhores Cara Sério Foi Uma Tais Melhores Mano Mais Mais Pão Pessoal Vamos Teleportar Aqui Diga Norte Mais Um Vídeo Quem Gostou Se Inscreve No Canal Fortes Absurdos E Até O Próximo Vídeo Fui Tchau Pessoal